Nós temos três empresas americanas fazendo a nossa criptografia e essas são empresas com grande reputação no mercado e que certamente trabalham para manter esta reputação em mercado. Conversamos essa semana sobre o que o Brasil tem feito para criar os seus algoritmos e essa é uma discussão permanente e certamente que no momento em que empresas brasileiras se apresentarem à Petrobras elas serão consideradas do mesmo jeito que nós consideramos sempre aqueles fornecedores de bens e serviços que possam substituir produtos importados. Mas conversamos bastante sobre quem faz, quem está fazendo, em que fase está e torcemos para que essas empresas tenham esses algoritmos comerciáveis, que sejam comerciais e que num futuro, que não sei se próximo, se médio prazo, poderão nos atender. Mas certamente nós estaremos considerando essa possibilidade também. Neste momento não há empresa nacional que disponha dessa tecnologia? Eu não conheço, Álvaro, você tem? Não há nacional que possa fazer o trabalho dessas três empresas? Que possa suportar este banco de Petrobras? Eu acho que não. E nem a BIM, presidente, que a BIM tem um sistema desenvolvido, SGI de criptografia, também nunca foi conversado. A gente trabalhou com a BIM durante bastante tempo, voltamos a trabalhar fortemente agora a partir de 2013. Não tem conhecimento desse e a orientação da BIM ainda não. Pode ser que seja interna da BIM ainda. A pessoa vai buscar esse conhecimento. É porque a orientação que demos, por conta dessa discussão toda, é que a gente deve também buscar essas empresas, saber o que elas têm, o que faz elas estão, porque certamente é bom comprar do Brasil o que o Brasil tem para vender. Eu gostaria que a vossa senhora pudesse nos dizer, se confere a informação de que o CASNAV, que é o Centro de Segurança da Marinha, teria oferecido o sistema criptográfico à Petrobras. Mas, vossa senhora, naturalmente, não tem obrigação de conhecer todos esses elementos de uma empresa do tamanho da Petrobras. Mas há indicativos de que a inteligência da Marinha estaria habilitada à produção de sistemas criptográficos. Da mesma forma, a BIM, através do CriptoGov e do CGOV. Eu gostaria que, se vossa senhora não pudesse responder, que vossa senhora recolhesse esta afirmação que estamos fazendo, sujeita à confirmação. Eu não posso responder essa pergunta, porque eu não sei a resposta. Mas eu posso perguntar, se o senhor me permite, ao gerente executivo Alvaro. Podemos fazer, nesse instante, ou podemos fazer numa outra oportunidade, em que a Petrobras, evidentemente, se dirija à BIM. Porque as informações que chegam a esta comissão, é de que tanto a Agência Brasileira de Inteligência e o CASNAV da Marinha, que é o Centro de Inteligência da Marinha, estariam aptos à construção de sistemas criptográficos. Não estou afirmando. Estou socializando a informação para que, numa oportunidade, nós possamos nivelar. Está ótimo. Muito obrigada.